O projeto SESI na Pista ofereceu um aulão funcional neste sábado nas dependências da Agência de Cáceres do Senai, com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos, melhorando dessa forma a saúde do corpo e da mente. A prática de exercícios físicos é conhecida por trazer uma série de benefícios para a saúde, não apenas física, mas também mental. O SESI na Pista busca promover esses benefícios ao oferecer uma oportunidade de se exercitar de forma orientada e divertida. O programa desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria veio a Cáceres com esse objetivo, incentivar as pessoas a praticarem exercícios como forma de prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo. O objetivo do SESI na Pista é incentivar cada vez mais as pessoas a busca das atividades e a prática das atividades físicas para melhorar a qualidade de vida. Qual foi o público que participou desse evento? Nesse momento, o público-alvo nosso são funcionários de empresas que são parceiras do SESI. Também abrimos para toda a população, aquelas que quisessem participar. Nós vamos ter mais um evento no mês de novembro, aí sim, aberto à população geral. Mesmo no calorzão, veio bastante gente, né? É, contamos com algumas questões, né? O calor intenso, hoje o sol brilhou demais. Também a gente estava aí com o feriado prolongado, mas contamos com o público que está aí em busca de melhorias na qualidade de vida. A prática do esporte é muito boa. É importante que as empresas invista na saúde dos seus funcionários? Sim, o SESI, dentro da sua missão, nós temos uma área que é de promoção da saúde, que levamos atividades esportivas, ginástica laboral. A prática do esporte, a prática da atividade física, ela reduz o absenteísmo, melhora a qualidade de vida e, consequentemente, melhora a produtividade. Música Música